Ai que voz ridícula É verdade Olha isso Ai que burro Não, e eles derrubam a gente com um tiro É isso que eu não tô entendendo É coisa do Não, e essas boas parecem uns espíritos falando Parabéns Garena, uma bosta O que é isso aqui? O que é isso aqui? Olha aqui Tem um aqui no cantinho No cantinho Ai começou o felino Boa Mais uma rodadinha Fala, não me diga Tá em cima do bagulho, gente Sobe todo mundo Já avisei que vai dar merda isso Cadê o Daniel? Tá lá em cima aqui Boa Boa Jingle Bell, Jingle Bell Até o Alok não gostou e foi embora Exatamente Ui, o que que é isso? Ui Caraca, que cobertura Não, e agora as pessoas marcadas no mapa é uns viadinho Um monte de mim É bicha É bicha Daniel pediu pra se homenagear Ai pai, para Ai Para de roubar Te dou parabéns Mando para a bunda Cuidado Segura Creek Boó Yeah More Boó Eita Eita Morreu A Boa 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 A Muita gente... Ai, agora tá falando Morreu Ah, ô Guilherme Vai te cagar Mimma, quer a pessoa chegar aí O Zé carrinho Vai chegar a carrinho Eu vou te tirar Deniz Deniz, rápido, só que falta um Arameado Boa Morreu, não dá tempo, por favor Ai, agora eu não sei se a fogueira... Ah, não dá, não dá Cara, ali, ó Ali atrás, Deniz, sai daí Ih, tem cara ali atrás Ai, meu Deus Como é burro Que isso? Puta Ah, vai dormir? Cara nojento Se esconde Vem, vem, vem aqui dentro da casinha Não vai, peraí, Deniz Mas tô derrubando, não tô O que o Daniel tá atirando junto? Tem cara lá u Tartal Tartal Não vai, com calaban Tartal 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 Uma hora depois Ai, até pra girar no carro Tá horrível Gente, que coisa Olha aí Demora um ano pra acelerar Cuidado Denise Vai ter que matar ele agora Desce, desce, desce Bonfire place Taking fire Take an enemy I'm blue on health Corre É um diabo Socorro Eu venho louco Socorro Só mais um A gente tem que matar ele, Denise Não Free Fire E cagou no pau Boiola Take an enemy Booyah Ai, por que que essa mulher nojenta falando Vai ficar com comendo um ovo Um ovo na boca falando, maluco Amarrado E a gente ganhou sem o Gui Milagre Milagres acontecem Adorei atualização Bacana A louca Só porque ganhou E a gente tem que matar ele 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 Obrigado.